Puts, tem aquele lá do... dos musicais lá. Qual que é o nome? Os musicais? É como se fosse tipo um comercial assim que vai passando vários sucessos lá. Tem o 24. Põe uma aqui na panela pra mim? Eu lembro desse. Só que era um padre galã que fica cantando músicas. É o Padre Gato, não é? Isso, o Padre Gato. Ah, o Padre Gato, verdade. Não, não, Padre Gato é outra coisa, é Padre Gato. É, eu falei Padre Gato. Ah tá, entendi, Padre Gato. Olha a roupinha, agora o casaco. Tô protegido agora. Gente, tem alguma coisa aqui que o Talbord come? Porque eu precisava jogar ele no chão. Ele come? É? Então eu vou jogar ele em outra ilha. Eu não vou gastar recurso pra fazer um cercadinho pra ele. Bateu um cercadinho. É só fechar. Peraí, você tá falando o Talbord ou o Dudu? O Dudu. O Dudu. Eu falei qualquer coisa aí, né? Eu só falei um nome só. Talbord? Ah, de boa. Você me dá quatro gravetos? Aham. Um, dois, três, quatro. Caiu. Obrigada. Foi nada. Eu dou os quatro gravetos. É só ir buscar lá no meu cadáver. É, ele tá ainda com esse cadáver dele. O cadáver morto. O defunto já faleceu. É o meu cadáver. Vamos testar aqui pra ver se esse bicho não... Como é que ele vai dar uma volta, hein? Que nem o Cesar fez. O quê? Eu te pego. Aí eu te pego onde é que a gente vai... Aonde que a gente vai conseguir... Pode falar, Cesar. Eu já terminei. Aonde é que a gente vai conseguir mármore, hein? Mármore? Aí é duro, hein? Dressa. Aí é complicado. Sejam todos bem-vindos, pessoal da Dressa. Sejam todos bem-vindos. Dressa, muito obrigado. Eu repeti uma frase duas vezes. Tudo bom, Dressa? Obrigado pela raidzinha, amiga. Tamo junto. Valeu pela raid. Tamo junto. Valeu pela raid. Tamo junto. Valeu pela raid. Boa noite, Dressa. Tamo jogando aqui um Togetherzinho, um Shipractice da vida. Já que eu não consigo logar, vou cuidar do chat. Você não consegue logar? Não, eu mandei a imagem lá do que aconteceu no chat lá da principal. Aí o cara achou que apareceu aquela mensagem lá, agora eu tento entrar no jogo e não entra. Ele cai toda hora sozinho. Pra quem que eu não entreguei o... a espadinha do Atlas Supreme? Eu entreguei, acho que é um patrofone. Eu não ganhei. Tá. Não ganhei. O mod é esse desse? Desse aí é o mod do Shipwreck. É o... Adventure Island. Adventure Island. Adventure Island. Change. Matar outro bicho. Pelo contrário, Island Adventures. Ah, não lembro. Pode ser Island Adventure. É só botar Island ou botar Adventure que acho. Coloca... Coloca... Coloca uns coisas. Legal. É bem legal mesmo. A gente pode jogar lá com tudo do Ship. Quase tudo, né? Não tem tudo não. Eu não entendo muito esse mod não. Que nem Marmory. Como é que consegue Marmory? E aí? Como é que consegue a Station lá? Tem nem as cavernas? Então. Bom. Aí a gente descobre. Tô com um passarinho agora. Mas um passarinho dura cinco dias no inventário. Oh, beleza. Esse passarinho... Ai, vai, vai. Eu não fico falando isso pra você, né? Se o passarinho morrer. Ah, é? Eu entendi. Eu não fico andando com o passarinho. Um, dois, três. Não. Mas só o Rust tem que ter o mod? Ou os outros players tem que ter o mod também? Andrés perguntou. Não. Só o Rust. Ele... No caso ela, né? Porque a... Não, não. No caso sou eu, né? Ah, é você? Você tá ruim. É, então fez que eu tava com ele. Então só o Bruno. Ele tem o... Ele tem o mod e nós joga. Isso. No caso o Trofe, o Tóxico é ele. Tá ele que não tem bichinho. Ele não tem porque ele não quer. Não tem o Tóxico. Ai, caramba. Vou jogar com meus amigos. Joga assim que é muito bom. Joga que é bom. É bem legal, bem legal, é legal. É bem, bem divertido. Olha aqui, ó. Menos pra mim que Crash, né? E Caio, não tô nem jogando. Aí eles tá divertido. A galera que tá jogando tá ótimo. É isso que é isso. É verdade. Tá brincando. Tá divertido pra mim também. Eu fico aqui com o Poço falando bobagem. Tá divertido também. Ele falou que não tá divertido. Aí a gente vai fazer aquelas... Proteção lá pra... Período da chuva. Na próxima. Vamos alagar. Porque a gente tem... Ah, era próxima ainda, né? Essa aqui é só vento e raio. Ah, não. Eu achei que era próxima já. Não. Como eu perdi mesmo aqui. Normal, sempre tem um. Pois é, sempre tem um. Só é ruim quando sou eu. Quando é os outros é engraçado. Quando sou eu, né? Não. É ruim quando é a gente, né? Eu tenho aquela velha frase. Ah, por que que os problemas dos outros... Por que que seus problemas são piados que os outros? Por que são meus, caramba? Caralho. Que ideia. É que você me lembra quando eu tinha meu PC mais ruim do que o anterior que era ruim. Nossa. Que eu entrava no jogo e eu tinha delay de dois minutos. É, mas o meu é mais ou menos isso também. Dois minutos, né? Eu até brinco toda vez, né? Que eu tô entrando no jogo e só vou jogar semana que vem. Não, mas dentro do jogo, né? Eu travava, velho. A pessoa falava que eu morri. Você morreu, Bruno? Falei, não. Tá normal aqui pra mim. Passado dois minutos. Eu também. Eu já falei isso várias vezes. Esqueceu? Não, eu lembro mais uma. Eu lembrava que era dois minutos. É, dois minutos. Eu fiz assim, o meu... Assim, não chega a ser uns dois minutos, mas é muita coisa também. Eu fico esperando, esperando, esperando. Aí dá uma mexida, eu vejo batendo. Aí de repente vem aquele som de uma porrada de porrada junto, sabe? Eu tô apanhando pra caramba, assim, do nada. E aí eu vejo... Morri! 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 Tipo a formiguinha. Tem que ver onde tem mais... Mais casa de porco pra matar. É por isso que eu instalo aqueles mods, tipo o mod que reduz a força dos bosses. É... Pra quantidade de player que tá jogando. Então quando eu jogo sozinho, a abelha rainha, o Dirkloff, fica com mil e pouco de vida. Aí rapidinho eu mato. Rapaz. Porque se eu for esperar, bater, 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 né? Eu sei que eu vou matar mesmo, então não precisa ficar batendo tanto. Aí se amanhecer, se virar o dia, já era, morri. Porque leva uns três minutos pra salvar o jogo. Dressa, obrigado, viu? Vou sair daqui. Boa live, boa live, Dressa. É nóis que eu vou, amiga. Vai lá, boa lá. Bom sono, né? Talvez, pra você. Não sei, é sábado à noite. Pode ser que ela não vá dormir. Eu queria ir dormir. Olha o velho falando, tá vendo? Esse povo dormindo não dá XP não, cara. Nem falem XP. Tô pensando em voltar a jogar um MMORPG. Eu adoro. Eu gosto de jogar de mesa também. Mesa? Um D&D da vida. Mas você precisa levar a mesa quando você vai jogar? Eu pensei, eu falo essa piada ruim ou não faço? Eu vou fazer, então nem aí. Não, o cara das piadas ruins assim de tiozão só eu, tá? Ah, a gente tem quase a mesma idade? Não, pera. Você tem dado pra ser meu pai, desculpa. Pô, eu acho que ele exagera, né? Não, não. Eu acho que nem 10 anos. Não vai ser o meu irmão mais velho. Exato. Eu acho que chega a 10 anos sim, né? Então são 9. Quem quer uma pele de porco fazer um guarda-chuva? Eu quero. Tirando o Ricardo. Eu não quero. Como eu trouxe deu risada primeiro e ninguém falou nada, ganhou. Obrigada. Obrigada. Rapaz, geladeira aqui tá bonita de ti, viu? Só não tem espaço mais. Fazer aqui é um monte de gás. Não compensa fazer sopão pra ela, tá? Se tiver aí sobrando, compensa, tá sobrando, mas... É verdade. Só pão no shipwreck não é muito bom, né? É, ele é 150. É onde eu sei. Eu acho que é 150 jogando nesse aí do together, no mod, porque eu acho que no outro não era tanto não. Acho que era só 75, né? Exagerado. Ah, exagerou agora, hein? Exagerado aí. Realmente eu não se me lembro. Tem tanto tempo. É porque eu joguei bastante Proyector. É porque eu não jogo tem muito tempo mesmo. Não quer dizer que eu esteja certo, tá? Mas pelo que eu me lembro... É só procurar no YouTube, assim, ver um canal bom que... Que tem os vídeos. Recomenda algum? Pierce Time. Esse é bala. Esse é bom. Posso tacar um do que é mais é bala. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Ele fez um vídeo lá, eu não assisti ainda. Dois minutos do aniversário lá. Não assisti ainda não. Fiquei sabendo que é bom. Ah, na verdade eu não sei se é bom não. Não, me perguntaram se eu tinha assistido, César. A pessoa perguntou pra mim se eu tinha assistido, é porque é bom. Só pra falar um negócio, eu acabei comendo... Tô tirando um peixe a mais ali, então... Um negócio tá sem isca. Eu vou ter que procurar um novo bait. César, não pega mais peixe lá, tá? Só pra dizer, só pra... Entendeu? Vou... Vou ver se eu encontro um bait por aqui. Você não vai achar agora, ele não aparece nessa situação. Então a gente vai ficar uma estação inteira sem um... Coisa liberando peixe. E só pra avisar, assim, pra você ficar com mais trauma ainda. Você tirou o único peixe que já tinha cor. O resto é o normal. Que pena. Não, que peixe, né? Não, não. Mas você já falou que o peixe era roxo, né? Ele ficou assentido agora. Ah, perdeu. O peixe perdeu, César. Até eu fiquei sentindo desse jeito que você falou. Eu falei pra zoar, gente. Não pra humilhar nem nada, não. Eu faço piada, viu? Não sei. Eu não... Eu não pego no pé de ninguém, não. Aham. Eu sei. Vai estar todo mundo acreditando, bro. Não, é só pra igualar. Eu vou dedicar. Sinceramente, eu nem amigo. Só pra dizer que eu tenho toque, eu vou tirar os outros dois daqui. Só pra ficar... Equilibrado. Não. Vai que toma pro lado, né? Cai. É. Ó. Se não for muito, sobrou um peixe ainda. Então eu vou colocar na geladeira. Calma, gente. Agora eu tô me sentindo mal. Parece que na piada foi tão horrível, assim, que eu... Era só sem graça. Mas foi. Senhor, a gente só tá aproveitando e zoando agora. Ah, agora vocês tão me humilhando. Se não for pra zoar os amigos, qual é a graça? Ih, gente, a série vai acabando aqui. Por motivos... Não tô afim. De ficar sendo zoado, não. Por motivos pessoais. Mas se não for pra zoar, pra que ter amigo? Aí, aí... Aí, viu? Eu não sei responder isso aí, não. Olha, posso plantar um ninho de aranha aqui no meio da base? Eu pensei nisso também. Só que a gente podia plantar ele, começar a matar, mas daí um dia a gente vai acabar esquecendo, aí... Não, esse é o problema. É só se lembrar. Talvez. Eu faço, né? As coisas... Se você lembrar, não dá ruim. Principalmente com o Bruno, né? Que não esquece, né? Uhum. Não. E tipo assim, nessa série é também bom, né? Lembrar. Fecho. Eu vou fazer a rede. É isso aí. É isso aí. A série com a bibliotecária continua, né? A série amanhã tem uma série boa. E Morpheus, então. Eu tô sem tempo pra gravar. Eu tô gravando só o conteúdo pro canal em live agora. Aí... Amanhã tem uma série boa no canal de um tal de Bruno System aí. Onde ele conversa com a galera, é um tal de podcast. Convidado de amanhã é mais que especial, né? Nem falar quem quer. Ah, obrigado Bruno, eu sabia que você gostava de mim, né? O vídeo de amanhã é cancelado, gente. Como assim é cancelado? Quem que foi cancelado aqui, velho? O Ricardo entregou que é ele. Mentira mesmo. Era um spoiler do vídeo de amanhã. Não acredito nisso, Ricardo. Você é um fanfarrão. Nossa. Deu spoiler. Não era... Não era a minha intenção. Eu pedi pra ele assim, ó. Quando eu te chamar, você não avisa que é você. Aí ele aqui... Só eu, gente. Nem... Nem escondeu. Eu não consigo nem esconder. É... É a emoção. Mas agora, sem... Sem brincadeira. Não é ele, não. Só eu sim, gente. Só eu não, gente. Se chegar amanhã e não for você, o pessoal vai falar assim... Ah, eu não sei mais nada. Ah, eu só sei que nada sei. Sou eu ou não sou eu? É o Ricardo de Chodrigan. 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 Eu tô lembrando de um meme que eu vi no Twitter, vocês dizem. Ah, eu só que... Eu não posso falar aqui. Que é política. É muito bom. É. Política da treta. E treta da... Vius. É, então faz. Ah, agora que eu percebi que eu deixei o negócio aberto aqui. Acabou com tudo. Pois. Gente, amanhã... Ao amanhecer a gente vai encerrar já, tá? Amanhecer, mas são 11h30 da noite ainda. O certo era gravar mais 20 minutos, mas eu tô cansado. Eu achei que era mais 6 horas. E também vocês devem estar cansado que a gente tá gravando aqui 8 de outubro, às 11h30 da noite. Acabadão. Aqui é nosso rolê, filho. Que feche. Que sábado. Que sábado foi esse. É, a gente é. A gente não liga não. É. Gosta de balada jovem. Olha o César, viu? Gosta de boleto pago. O funk dele. Que sábado foi esse. Que tal. Ah, o pior foi quando eu tava assistindo no Natal, aquele filme do Krampus. Ah, o Krampus é muito bom, cara. Aquele... Aquele... A versão alemã. O Krampus é alemão, não é? É. Tem, tem, tem vários, na verdade. Não, não. Tem vários, tem vários, mas eu tava falando do filme. Que eu tenho um e dois, acho que eu assisti... Eu tô falando que a mitologia do Krampus é alemã, não é? Não, na verdade, ela é nórdica, né? Lá da... É do mesmo lugar do Papai Noel. Papai Noel não existe. Não existe. Não existe. Tem alguém mesmo que acredita que existe aí. Eu acabei com a infância agora. Existe sim, gente. Eu acredito que existe. Acreditava, né? Acreditava, né? Que culpa minha, né? E não é um teste. Obrigado, Bruno. De nada. Não é um teste, né? Eu comi um Surfing Turf de alguém aqui. Agora eu vou ter que devolver pra... Parece o campeão PeeWee. PeeWee, 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 Abacaxi? É esse mesmo. O canal PeeWee eles fizeram um resumo dos filmes do Krampus, né? Tem mais de quarenta filmes do Krampus, né? Mentira, sério mesmo? Achei que tinha só um. Sério? Não, não. Tem um monte. Tem um... Não só de quarenta, né? Mas acho que tem uns dezoito filmes do Krampus. É muita coisa. Não, se você falasse mais que três eu já ia ficar espantado porque eu só conheci um. Ah, esse agora eu fiquei espantado porque realmente eu não sabia. Eu achava que era só... A trupe tá... Sério? Vou mandar aqui pra vocês, peraí. Vou mandar aqui pra vocês no chat, vocês... Vocês olham quando vocês quiserem. Eu coloquei uns biluminescentes aí, ó. Vamos lá. Deixa eu já agradecer vocês aí. Obrigado pela presença do seu Ricardo, que tá no jogo, mas não tá... É, nós que eu vou, bichão. Eu vou. Obrigado pela presença do J5Gamer, que nunca mais falou com nós. É isso aí, grande bunda. Eu que agradeço. E galera, deixa o like. Deixa o like, não esqueça o like não. César também, que já não é aniversário dele. Quase que é, mas não é. Tamo junto, César. Obrigado pela presença. Tamo junto, pessoal. Valeu pelo convite tá aqui. Até a próxima. Falou. Falou. E nossa grande amiga, o Trofone. Obrigado pela presença, amiga. Obrigado por ter ajudado aqui e no vídeo anterior também. É nóis. Obrigada, Bruno. Precisando, nós tamo aí. Tamo aí. O que eu disse no vídeo anterior é o vídeo do... Do beta, gente, lá. As coisas novas lá, as novidades. Então... Não sei se é no seu vídeo. Se vocês gostarem, eu continuo. Semana que vem. Tamo de volta. Falou, gente. Obrigado, chat. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.